Música Hoje nós vamos fazer um geladinho alcoólico maravilhoso para aquele pessoal que trabalha congelados Principalmente para aqueles amiguinhos que trabalham na praia pessoal, vendendo geladinho O primeiro vídeo de geladinho alcoólico que eu fiz no canal eu vou deixar nos cards, que é o de caipirinha Então por lá sempre tem aquele questionamento Pri, você não vai voltar a fazer geladinho? Pri, você tem alguma receita de geladinho alcoólico? Pessoal, eu vou voltar a fazer sim É porque aqui o tempo não estava legal para gelados, agora voltou a melhorar e está bastante calor Então eu vou voltar com as receitas de gelados, tá bom? Não se preocupem Hoje nós vamos fazer um geladinho alcoólico rápido, fácil e maravilhoso E vocês vão ter um lucro bem bacana, tá bom? Aqui eu tenho a caixa de leite condensado 30 gramas de abacaxi O abacaxi tem que estar cortado, não pode estar com aquela... Um miolinho duro e nem com aquelas partezinhas escuras, pessoal Vocês precisam tirar tudo Deixar o abacaxi assim, ó, bem limpinho Se não, o seu geladinho vai amargar Se vocês não quiserem o abacaxi, podem usar o morango na espanhola Que vai ficar também uma delícia E aqui eu tenho 750 ml de vinho Pessoal, vinho tinto suave Vai ficar maravilhoso Não precisa ser um vinho caro Um vinho baratinho vai ficar uma delícia do mesmo jeito Então, vamos ao preparo Aqui no liquidificador Eu vou bater o leite condensado O abacaxi O vinho Lembrando que esse é um geladinho alcoólico para maiores de 18 anos Portanto, se você beber, não dirija, pessoal Muita prudência e cautela no trânsito Vai fazer o maior sucesso no carnaval Esse geladinho com toda certeza Agora vamos bater por dois minutinhos Bati o geladinho por dois minutos Pessoal, é muito importante que batam bem esse geladinho de espanhola Porque nós não vamos coar, tá? Precisa triturar bem o abacaxi Ó Vou deixar essa espuma baixar por mais ou menos cinco minutos E assim que essa espuma baixar Eu volto com vocês Pessoal, já deu uma baixada significativa naquela grande espuma, tá? E fica só essa espuminha aqui Que é normal Que a gente tira na hora mesmo, tá? Vou colocar aqui O refratário O medidor Os meus saquinhos São vinte e quatro por seis, tá? E vou Fechar com o fitilho Então, bora Esse geladinho, pessoal, é uma delícia Vou encher com cento e vinte e cinco ml Cada saquinho eu vou colocar cento e vinte e cinco ml Com o funil Que sempre ajuda Sempre que sobrar espuma, pessoal É só descartar Aqui tem um pouquinho de espuma Certo? Então, eu tiro aqui, ó Vou pegar um fitilho E amarrar E depois eu corto os excessos Vou fazer com mais um, pessoal Cento e vinte e cinco ml Aqui tá o saquinho Com o funil Se tiver excesso de espuma Só dar uma enrolada E Tirar Pega o fitilho Ou um nozinho Como vocês preferirem, pessoal Essa receita me renderam nove geladinhos, tá? Nove geladinhos De cento e vinte e cinco ml Mais ou menos E esse pique de tito aqui Que dá muito bem pra você fazer de amostra Ou então Dá de brinde pra aquela pessoa que compra bastante, tá? Agora, eu já lavei Sequei os geladinhos E agora eu vou levar para o congelador De quatro a cinco horas Pessoal, os geladinhos já ficaram prontos, ó Eles têm um ótimo congelamento Apesar de serem álcool Olha só isso Fica bem firme, tá bom? Todos ficam firmes Antes que vocês me perguntem Geladinho de álcool, pessoal Não vai ligar neutra, tá bom? Vou partir um pra que vocês vejam Olha como fica Fica muito gostoso Um cheirinho muito bom Se você gostou da receita Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no gostei Para o YouTube entender Que você gostou do conteúdo E também ativar o sininho Para receber todas as nossas notificações Pessoal, esse geladinho Garanto que vai ser um sucesso Nas suas vendas Principalmente agora no carnaval Tá? Boas vendas para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau